BATALHA DE YOUTUBER BATALHA COM MUSSOUMANO MUSSOUMANO VERSUS WINDERSON NUNES FIGHT Doido, 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 muçulmano me desafiando Cara, não faz eu enfiar essa espada no teu cu não, mano Então vamo lá, né? Yeah! Aqui no meu canal ninguém se mete Se tu quiser, eu batalho com sete Eu não sou muçulmano, eu sou o cara da peste Aqui não tem frescura, aqui é Nordeste Essa tua rima só fala azera Tu fala umas merda sangueira, lembela e cantar nessa boca Deixar de besteira, se tu vacilar, te ver com a pesteira Bonde do Nordeste Tá vacilando? Cara, vem me desafia Quem é esse muçulmano? Tá querendo uma faminta porque você não faz Sabe o Sfera do Youtube só porque ele tem mais Ficando de batalha, ele até ganhou fã de demais Eu sustento meu sucesso só com meu boné pra trás Ah tá, esse aí é o tal Clé... Quando ninguém te dava moral, dei like no vídeo pra te ajudar Então fica ligado, não vai se enganar Os cara quer te usar, eu quero te derrotar Não obrigo ninguém pra vir batalhar Eu te convidei, era só não aceitar Então cala essa boca, para de chorar Mano, chegou a hora de eu te humilhar Eu sou das Arábia, tu é do Nordeste Teus vídeos parece que são tudo teste Então pelo menos faz algo que preste Pega a licença e vê se investe Não adianta correr, vai se arrepender porque veio Maluco quer que eu te ensine como se faz Seu matando e-mail São pelo blindado Que titunado Isso é porque não viu o meu jumento equipado Feio a lixo todo rebaixado Uma pela maneira lá de outro lado Eu ostento de jumento até com ar condicionado Não adianta muçulmano Pra que tanta apelação Tu sabe que nesse Youtube Eu que sou ostentação Deixa de ser conheceiro Sai desse Red Troop E antes de desafiar O Lampião do Youtube Pega essa no seu mano Tu faz vídeo com tag pics? Mano, que imagem escrota Com um milhão de inscritos Não conseguiu comprar outra Não vou nem zoar teu nome Porque eu to na correria Mas quando fui lá digitar no Word O maluco deu erro de ortografia Faz vídeo sem camisa, olha o cara Ele acha que é forte Mano, que sorte é da beca metade Que assiste e é tudo pote Meu rap é pesado Mussoumano não dá trégua Vagadinha apaixonado Com musiquinha mela cueca Quem será o próximo da batalha de Youtube? E aí seus malucos Curtiu a batalha? Então deixa um gostei aqui embaixo Que ajuda demais Pra você não perder A próxima batalha é muito fácil É só clicar aqui na tela E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Não esqueça também De me seguir nas redes sociais Que tá aqui na descrição Tamo junto É nóis Até a próxima Uh! Baixe agora gratuitamente o Mussoumano Game para o seu celular, tablet ou console UIA O link do jogo está na descrição do vídeo Tchau Tchau Tchau